Erro 3, galera. Todo fio tem que ser feito com agulha de traço. O que acontece? A galera tem na cabeça que todo fio tem que ser feito com agulha de traço. Muito tatuador pensa dessa maneira, tá? E aí o que acontece? Gente, tem uma coisa que é a hierarquia da pigmentação das agulhas. Quanto menor a agulha, mais fácil ela pigmenta. E eu vou dar um exemplo na vida real pra vocês, de como é que funciona a resistência da pele com relação a qualquer coisa que vai entrar dentro da pele, tá? Se vocês pegarem uma agulha de costura, tá? Não tô falando... Esqueçam tatuagem nesse momento. Vamos pra uma analogia bem legal aqui. Se vocês pegarem uma agulha de costura... Mil desculpas por estar interrompendo o teu vídeo aqui, mas é que eu tenho um convite muito especial pra te fazer. E o convite é o seguinte. Vai rolar do dia 3 ao dia 8 de maio o desafio viver de tatuagem. Onde eu, Renata Jardim, vou te ensinar quais são os passos necessários pra você tatuar do zero ao avançado, lotar a tua agenda, ter reconhecimento e viver de tatuagem. E melhor, tudo isso 100% online e gratuito. Pra você participar, eu deixei bem fácil. É só clicar aqui no link. Tem um link aqui na descrição. Você vai clicar, se inscrever rapidinho, mas faz isso agora. Que é só clicar, se inscrever e aí você já volta pra assistir o conteúdo do vídeo aqui que eu sei que tava muito foda. Clica, se inscreve e já volta aqui pra assistir. Pegarem essa agulha e fizerem assim no dedo, e fizerem um pouquinho de força, ela vai entrar. E vai furar o dedo de vocês. Tanto que é a maneira como todo mundo faz o exame de diabetes, né? A medição do açúcar, da glicose. A galera vai lá e tuft, dá-lhe uma agulhada no dedo. E aí sai aquela gotinha de sangue, vai ali e testa a glicose do sangue, enfim. Então, a agulha é fina. E aí quando você fura o dedo, a agulha consegue. Tipo, a agulha de costura, se não for muito grossa, fura, né? Mais fácil, se for muito grossa, já vai encontrar uma resistência. Agora, se vocês pegarem um prego. Um prego. Imagina, pega o prego nessa mão, o dedo aqui e faz assim. Tuft. Não vai furar. Tá? No máximo vocês vão sentir uma incomodação que a ponta fez uma pressãozinha dentro. Mas furar. De sair uma gotinha de sangue, que nem ia acontecer com a agulha, não vai acontecer. Por quê? Porque quanto mais fina a coisa, menor a resistência da tua pele quanto a coisa, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, a aerodinâmica de Fórmula 1, tá? Por que que os caras da Fórmula 1 não correm com um carro num formato do Uno, tá? Ah, mas não, mas aí é diferente. O motor do Uno é diferente. Não, não interessa. Pega o motor da Ferrari e bota dentro do Uno. Não vai funcionar da mesma maneira. Por quê? O Uno é alto e quadrado. Então, quando ele vai tentar pegar a velocidade, ele encontra a resistência do vento. E ele tem que empurrar o vento. Só que o carro é quadrado. Como é que ele vai empurrar o vento com facilidade? Então, eles produzem carros bem baixinhos, bem baixinhos assim, ó. Tipo, centímetros acima do chão. Tanto que o cara tem que entrar e ficar quase deitado lá dentro pra dirigir. E o carro é fininho na ponta. Pra quê? Pra perfurar o vento, tá? Isso é um estudo de aerodinâmica. Por quê? Eles fazem todo um estudo pra facilitar com que diminua a resistência do vento, do ambiente, do espaço, pro carro conseguir atingir uma velocidade maior. Então, essa é a lógica. Quanto mais fina a agulha, quanto menor a agulha que você utiliza, mais fácil ela perfura. Quanto mais fácil uma agulha perfura, mais tinta ela consegue injetar. Por quê? Se ela não consegue perfurar tanto, ela vai acabar injetando menos tinta. Então, quando você tatua com uma 3RL, você injeta muita tinta dentro da pele. Quando você tatua com uma 9 Magnum, ou uma 9 Magnum curvada, você injeta muito menos tinta na pele. Por quê? A 9, ela é uma pá. Ela é 5 agulhas assim e mais 4 aqui na frente, tá? E olha a resistência que a pele tem que encontrar pra fazer esse movimento aqui. Agora pega 3RL assim juntinho e fura. Meu, fura muito fácil. Bota muita tinta pra dentro da pele. Então, a galera quer pegar e fazer... Ah, é um fio. É fininho. É só um tracinho assim. Então, eu vou pegar uma agulhinha de traço e vou fazer esse tracinho. Só que essa 3RL que vocês vão usar, ela vai socar tinta pra dentro da pele. Ela vai metralhar a pele de tinta. Vai pigmentar demais aquele pedaço. O que vai acontecer? O pelo não vai ficar natural. O pelo vai ficar artificial. O pelo vai ficar pesado. Então, se pode usar agulha de traço pra determinados fios, determinadas texturas, com certeza. Mas pensar que todo fio tem que ser feito com agulha de traço é um grande erro. E aí, tá um exemplo na tela. Eu peguei um pedacinho do rosto do tigre ali, entre um preto e outro. E ali no meio tem uns fios que eles são bem desfocados, cinza claros. Imagina se eu pego aqueles fios ali e saio fazendo de RL. Vai ficar marcado pra caramba, tá? Então, gente, isso daí é um exemplo que eu vou fazer com a Magnum curvada e não com a 3RL. Fora, gente, o que facilita a vida usar a Magnum pra fazer isso daí. Vocês não fazem ideia do quanto facilita, tá? Só que aqui eu vou fazer com o Sumi 4, tá? Ó, de encaixar os fiozinhos que tem ali. Tudo com a agulhinha de lado, tá? Porque aí eu vou deixando certinho o vão do fio. Quando eu vou usando a agulhinha de lado. Vou deixando certinho o vãozinho. Aqui nesse pedaço, ó, eu tenho uns fiozinhos também. Aqui tem alguns fiozinhos, eu também já coloco eles de Magnum mesmo, ó. Não vou fazer esses fiozinhos que são mais soltos de traço. Eles são mais desfocadinhos. E aqui, ó, aqui a gente já começa a ter uns fiozinhos. Tem essa parte preta, né? E aí tem uns fiozinhos que eles começam a vir mais suaves. A gente pega da parte preta e vem vindo na direção de fora, construindo esses fiozinhos ali. Então, isso daqui eu não vou fazer de traço. Vai ficar muito marcado se eu fizer de traço. Mas se eu vier com a Magnum, ó, eu venho construindo e ele vai encaixando essa lateral de uma forma suave. e vai desenhando ela de uma forma suave. Da mesma forma, ó, vou pegar esse mesmo sumo aqui. Aqui tem mais uns bem levinhos. Aqui tem um espaço onde não tem nada. Aqui tem mais um ou dois. Então, é algo bem... Aqui, ó, tem um encaixe. Então, aqui eu venho preenchendo. Lembra que a gente foi fazendo com a de traço? Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, só que com essa daqui, ó. Mesmo aquele mesmo movimentinho com a agulha de lado. Só que eu quero mais suave. Então, eu deixei pra fazer o mesmo movimento com outra agulha. Ó o quão mais suave ficou e o quão mais desfocado ficou essa parte, porque eu fiz ela com a agulha de Magnum. Ficou muito, muito, muito mais suave. Aqui tem uma texturinha bem leve também, já aproveitei pra fazer. Aqui o cantinho do olho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, aqui também... Aqui não. Aqui, bem levinho. Aqui tem que dar uma escurecidinha nesse pedaço. E vamos seguindo construindo esses pelinhos. Sumi quatro. Essa parte aqui é bem branquinha. Só tem aqui um fiozinho que marca, né, do bigode. Vamos separar ele. Aqui tem uns que marca também. E eu venho fazendo esses encontros. Onde tem fio, ó, eu venho encaixando eles com essa daqui mesmo. Só dando uns toquinhos ali, complementando, encaixando esses fiozinhos, esses acinzentadinhos, ó. Aqui tem uns também, mas bem pouquinho. Mal, mal. Dá pra ver que tem. Aqui também tem uns. Mesma coisa. A gente vai só construindo assim, de boa. E aqui dentro, tudo com a quatro. Com o quatro eu tô fazendo, tá? Eu não quero que fique tão escuro esses aqui. Aqui também vai entrar mais uns. Só que aqui é um pouquinho mais marcado. O que a gente faz? Eu vou trabalhar com a agulha um pouquinho mais devagar, porque eu quero que marque um pouquinho mais. E quando eu digo mais devagar, não é diminuir a voltagem, é diminuir a minha passada. Aqui tem um fiozinho, ó. Tudo com um ladinho da agulha. Tudinho, todos esses espelhinhos mais sutis construídos com o ladinho da agulha. Aqui também. Tem um com o ladinho. Cantinho de agulha também. Ó, aqui tem uma sujeirinha. Também, uma sujeirinha de fio. Então, olha que doido. Aqui, dá pra ver aí na referência aqui, né? Tem uma sujeirinha, mas não é um fio. Então, a gente só reproduz a sujeirinha. Marca um pouquinho mais onde tá um pouquinho mais marcada. E só, não fica inventando fio onde não tem fio. Aqui também tem um encaixezinho de fio. Aqui. Aqui eu vou pigmentar bem pigmentadinho. Mas com o quatro, tá? Então, ele não vai ficar escurão. Depois a gente vai botar o preto aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Aqui também tem uma sujeirinha. Também vai com o quatro. Só que eu vou de frente assim pra marcar pouquinho. E aqui também tem outra sujeirinha que eu vou marcar com o quatro também. Com o cantinho da agulha. Que é só pra dizer que tem uma sujeirinha de fios, mas nada muito marcado. Que é só pra dizer que tem uma sujeirinha de fios, mas nada muito marcado. Que é só pra dizer que tem uma sujeirinha de fios, mas nada muito marcado. Que é só pra dizer que tem uma sujeirinha de fios, mas nada muito marcado.